Você viu uma vinheta nova aí, né? Que a partir de hoje, estamos começando uma série de reportagens sobre o Prêmio Educadores do Ano, lançado pela Unifascisa, com o objetivo de premiar os professores que desenvolvem projetos inovadores. Várias escolas públicas e privadas escreveram projetos para concorrer ao prêmio. Hoje, o repórter Diego Araújo passou em duas escolas que estão concorrendo a esse prêmio. Nesta reta final para o Exame Nacional do Ensino Médio, Heloísa e Gisleide se sentem preparadas para encarar a maratona de provas. Mas para atingir essa segurança, as estudantes do terceiro e do segundo ano do ensino médio foram preparadas desde o início, recebendo uma espécie de consultoria no Colégio Panorama, onde estudam. Minha maior dificuldade contra matérias, geralmente, é com matemática, porque eu nunca consegui compreender bem a matéria. Depois que eu consegui manter a minha rotina no projeto, eu tive uma melhor assertividade nas minhas notas, tipo, aumentou bastante. E eu consegui também, além de ter a rotina de estudo, eu consegui melhorar o meu aprendizado. Minha maior dificuldade sempre foi na organização do meu cronograma de estudo. Eu nunca fui de ter uma rotina certinha e isso me prejudicava bastante. Mas com o trabalho que Jairo tem na escola, me ajudou muito. Foi o tempo que ele sentou comigo e fez meu cronograma de estudo. Fez o cronograma certinho, que eu adaptasse a minha rotina e com isso deu certo. É através do projeto Jornada do Estudante que as alunas recebem atendimento individualizado, algo que ajuda a montar desde o cronograma de estudos até acabar com as dúvidas em algumas disciplinas. Jornada do Estudante, na verdade, ele parte de uma atenção diferenciada para que o aluno, para que o estudante, ele possa ser... E aí 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 Obrigado. Obrigado.